E olha só, Neto, a gente vai ter um evento muito legal esse final de semana aqui em Piracicaba, né? Estamos aqui com uma convidada pra falar dele, né? Maria Emília, muito boa noite. Como é que você tá? Tudo bem? Bem, graças a Deus. Tudo bom, graças a Deus. Muito obrigado pela sua presença, viu? Obrigada por estar. Já aproveitando, você que tá assistindo aqui, trazendo essa novidade, né? Primeira, Beleza Piracicaba é uma feira que vai acontecer de Estética e Beleza, que acontece dia 27 agora, dia 28, dia 29 de outubro, na Estação da Paulista. Aliás, excelente lugar, viu? Parabéns. Obrigada. Vamos falar um pouquinho qual a expectativa, né? De todo o público e pessoas que trabalham com a questão da Estética e da Beleza, a gente vai estar encontrando nessa feira. Sim. Essa feira é voltada pra população. Uma boa noite a todos em primeiro lugar. Essa feira é voltada pra população e pra alguns salões, pros salões de cabeleireiros. Perfeito. Entendeu? É a primeira, é uma novidade aqui em Piracicaba agora. É a primeira, né? Olha só que legal. É a primeira, é a primeira feira. E vai ter vários, nós vamos ter vários participantes, né? Vão ter várias ações dentro do evento. Vai ter corte de cabelo, vai ter massagem na cadeira aqui, design de sobrancelha. Vão ter muitas distribuições de brindes também, sorteios. Vai ser bem bacana. Me explica uma coisa, pra entrar, né? A população tá agora acompanhando. Vai ser, tem que pagar pra entrar? Não, não. É uma feira totalmente gratuita. Que legal. A entrada é gratuita. Nós teremos também espaço kits gratuito na feira. Teremos, como eu já falei, esses sorteios, né? De brindes e tudo mais. Várias marcas estão envolvidas. Nós teremos uma praça de alimentação. Há valores acessíveis, viu, Neto? Ótimo, ótimo. Bem bacana mesmo. É bem voltada pra população. Eu resolvi fazer a feira na sábado, domingo e segunda-feira. Muitas pessoas me perguntam o porquê disso. Por quê? No sábado e no domingo, normalmente quem vai é a população. Perfeito. Normalmente. E o salão de beleza fecha a segunda. Exatamente. Então, na segunda-feira, nós teremos alguns workshops pros salões. Nós teremos o mesmo atendimento que nós teremos pra população de sábado e domingo pros salões na segunda-feira. Muito bom. Distribuições de brindes também. Foi escolhido com muito carinho, sabe, pros salões e gostaria de abrir pra tá convidando todos os salões também, tá bom? Dia 27 do 10, do meio-dia, às 18 horas. Dia 28, das 13 às 18. E já na segunda-feira, pro profissional que trabalha com a beleza, das 9 às 18 horas. Aberto ao público em geral, com exposição de produtos e materiais. É na Estação da Paulista. Gente, olha, acho que é uma proposta muito boa. Parabéns, viu, Maria? Porque a gente sabe que, primeiro, atendendo aos profissionais, e aqui em Piracicaba é um berço de grandes profissionais da área da estética e da beleza, né? A gente tem grandes clínicas, grandes profissionais saindo daqui, estão trabalhando fora também. Então, acaba sendo um lugar de excelência de profissionais. Então, trazer uma feira como essa, com representantes de produtos, trazendo novidades, o aprendizado também pra quem está iniciando, quem já tem, é uma troca muito grande. Então, parabéns, viu? Muito obrigada. E é claro, você, população, que quem é que não, hoje, não pensa na estética, né? A estética, hoje, faz parte até da saúde. Ela está ligada à saúde física e mental de todos nós, né? Então, você ter a possibilidade de ter uma feira como essa, saber de produtos, conhecer. Essa massagem que você falou, por exemplo, é uma massagem que não trabalha somente a questão da beleza, o bem-estar, mas a questão de saúde também, né? Sim, sim. Teremos uma novidade também nessa feira, Neto, que é o quê? Vai ter um terapeuta holístico, que hoje em dia está sendo bem procurado, pessoal, pra trabalhar a energia. Então, ele vai estar lá medindo a energia das pessoas. Ele vai estar atendendo o pessoal também? Sim, sim. Aplicando laser terapia, que é uma energia dos cristais, totalmente gratuito também. E esse terapeuta vai estar distribuindo lá, ele tem umas plaquinhas de energia que ajudam, no caso do bloqueio das ondas de celular. Ele vai distribuir mil plaquinhas, gratuitamente. Então, assim, pra a população estar melhorando, no caso, trabalhar a energia também, que hoje em dia a gente precisa trabalhar a religião, a parte médica e as energias também do nosso corpo. Sim, sim, sim. Olha, conversando agora há pouco, né, com o Guena aqui, que é da Soidense, ele fala, Neto, quantos pacientes que vão ao consultório com problemas, né, que não conseguem sorrir, não conseguem se relacionar. E aí se sente melhor quando é feito toda a questão, né, da sua qualidade do sorriso, a qualidade dos dentes. A mesma coisa é a questão da estética, né? Muitas pessoas aí, elas têm que se sentir bem, se sentir, se amando primeiro, pra poder conquistar o mercado, conquistar várias outras coisas, né? É um conjunto, né? É um conjunto. Eu acredito muito nisso. Então, olha só, a primeira feira, na tela pra você, a primeira feira de beleza em Piracicaba. Atenção a você que é profissional, mas, Neto, sábado eu não posso, domingo eu também trabalho. Segunda-feira é o domingo de todos que trabalham com estética e beleza, a gente sabe disso, né? Então, ó, pra toda a população, 27, 28, 29, pra você que é profissional da área de beleza, atenção você que é manicure, trabalha com isso, atenção você que é cabeleireiro, trabalha com a questão da estética. Essa feira vem pra ajudar você. Na feira nós teremos aí grandes profissionais, grandes profissionais atrelados aí a essa feira, que vai poder ter uma troca muito grande com você. De repente você conhece um fornecedor, você tem o produto muito mais em conta, um produto muito mais em conta, hoje faz total diferença. Então, você que é profissional, não deixe de ir, segunda-feira vai estar a feira com todos os componentes, feira completa também no dia 29 do 10. E pra população, tá aí um grande passeio no sábado e no domingo, é na Estação da Paulista, a partir das... Coloca pra nós, abre de novo pra bater os horários. Dia 27 do 10, pra você que tá assistindo o programa Piracicaba agora, tá aí em detalhe pra você. Dia 27 do 10, do meio-dia às 18 horas. No dia 28, que é o domingo, das 13 às 18 horas. E pra todos os profissionais aproveitando aí, é bom que fica um horário mais estendido, que além de aproveitar a feira, também pode descansar, né? Sim, 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 sim. Das 9 às 18 horas. Estação da Paulista começa sábado agora, ok? Estaremos lá também, com toda certeza. Que venham outras datas aí, outras feiras, que tudo que vem ajudar ao profissional, principalmente o profissional que está na nossa cidade, é de muito bem, muito bom grado. Parabéns, viu, Maria? Muito obrigada, viu, Neto? Muito obrigada mesmo pela oportunidade. Vamos aqui. E que Deus nos abençoe, tá bom? Amém, a todos nós. Uma boa noite a todos. E sucesso lá, viu? Muito obrigada e conto com vocês lá também, tá bom? Valeu!